Olá meus amiguinhos e amiguinhas, sejam todos bem-vindos ao St. James Park em Newcastle, tempo bom para o jogo de hoje. Eu sou o Thiago Leifert e comigo nessa transmissão temos nosso querido Caio Ribeiro. É dia de curtir a Premier League, campeonato em place para a minha melhor liga do mundo. É Newcastle contra a Manchester City. Desviou no jogador e saiu para o lateral. Clark, Shelby, Villens, Sam Maximan. Olha o gol! E ela entrou! Gol! Placar inaugurado no comecinho e quem demorou para estacionar o carro perdeu essa, já era Caio. Não tem problema Thiagão, vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. A chance de finalizar de pertinho apareceu e ele aproveitou bem para meter um gol de oportunista. não era a bola para errar mesmo. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Vale muito toda essa festa do treinador. Só espero que ele não mude a maneira do time jogar por causa da vantagem agora no placar. Rodrigo Bernardo Silva Walker Abre o jogo na lateral. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos! Ihhh rapaz, será que já vai ter cartão? Jogo no comecinho. E já temos um cartão amarelo por aqui. Dessa posição acho que ele vai cruzar a bola na área. Mandou a falta para a área. Nicolás Otamendi Rodrigo De Bruyne Vai rodando bem a bola o City Ville Villens Schelvi Estão cercando ele, hein? Mandou um passe por cima na categoria. Sam Maximam Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Abriu o jogo na lateral. Até onde ele vai com a bola? Pode ir bola para a área. Walker O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Sterling O cruzamento explode na zaga. Cobrança curta de escanteio. Vai repor a bola o Manchester City Davi Silva Deve sair o chuveirinho Olha o Davi Silva O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada Que bela chance para sair rápido no contra-ataque Ele vai para cima Ele decidiu cruzar para trás Ederson pegou a bola E ela entrou Gol Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada, Caio Encaminhada sim, garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo O goleiro não vai conseguir defender todas, né? Faltou alguém aparecer depois da defesa aí, Caio Exato Não foi culpa do goleiro não, Thiago Ele está ficando exposto demais Otamendi Sterling De Bruyne Walker Bernardo Silva Kevin De Bruyne Davi Silva Passe bem interceptado Shelvey Shelvey Villens San Maximan Bloqueado o cruzamento A defesa apareceu bem Que interceptação Ótima leitura de jogo Clark Shelvey Shelvey Está aparecendo handball Vão tocando a bola perto da área Essa bola saiu Vai ser arremesso lateral Yedlin Cortado ali o passe no meio do caminho Yedlin Fabian Vamos ter três minutos de acréscimo Clark Shelvey Villens Nenhuma pressa O time vai trocando passes No campo de defesa Acaba a etapa inicial Quem diria que o resultado Seria esse aqui no intervalo E vai rolar a bola Para o segundo tempo Aqui no San James Park Bernardo Silva Walker Gundogan Davi Silva Sterling Zinchenko Sterling Bola para o De Bruyne Na segunda trave O cruzamento não deu em nada Ele afasta a bola Mas vem escanteio por aí Cobrança curta de escanteio De Bruyne Bernardo Silva com a bola Se sair o gol Eles voltam ao jogo Uma defesa Para você colocar no DVD Goleirão Muito bom Chá Marcação chegou na pressão Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Gundogan Sérgio Agüero Ótima posição para cruzar A bola foi bem cruzada E ele tirou o perigo Gundogan Kevin De Bruyne Tinha um adversário ligadaço No meio do caminho Passa e não chegou Kevin De Bruyne Pode cruzar Adivinhou o que o adversário Ia fazer Cortou o passe Newcastle tomou conta da lateral Pode aproveitar Joelinton Miguel Almiron Esse tipo de troca Shelby Assim o goleiro agradece Foi quase um recuo de bola De Bruyne De Bruyne Otamendi Gundogan O Manchester City está perdendo o jogo Tenta criar espaço na base da troca de passes Absolutamente Absolutamente nenhum problema para o goleiro Que interceptação Ótima leitura de jogo Sérgio Agüero Ele pegou de raspão Não pegou como queria Aí acabou facilitando a vida do goleiro E Edlin Estão apertando ele Olha o que ele está aprontando Agüero Excelente passe do Agüero Pra fora Que azar Clark Tem pressão na saída de bola Passe bem interceptado 40 minutos jogados Faltam 5 Marês Lindo, lindo, lindo Marês Milagre do goleiro Que linda defesa Atenção para a cobrança Cruzamento não deu em nada A defesa afasta Carroll Lacelles Shelby Perderam a bola Não passou pelas águas O juizão aponta o centro de campo e apita Fim de jogo O jogo acabou com uma boa vitória Pra eles, Caio Qualquer resultado positivo Dá moral pro elenco Thiago Vai ficar muito mais fácil Trabalhar durante a semana agora Fim de jogo Olá, Gabriel Um⁣ A história ali Se inscreve com uma pergunta